Hoje, inclusive, Blue, nós temos um tema especial. Qual que é o tema, Ana Clara? Ah, e o tema é além da dancinha. Caramba! O que os influenciadores brasileiros têm pra nos oferecer, além de dançar no TikTok? Você dança? Eu não danço. Turão dança no TikTok? Eu não danço, amiga. Tu não é engajada no TikTok, né? Não sou engajada no TikTok, sabia? Eu tô postando muita publi uma atrás da outra. Porque eu não sou engajada no TikTok. Ai, não tem tempo. Eu não tô engajada no TikTok. Caramba. Eu tinha até que aprender. A última que eu aprendi, sabe qual foi? Café da Manhã, ó. Caramba, antiguerrima. Eu não era nem nascida nessa época. É amiga. É amiga, eu tô meio ó, sabia? Eu aprendi aquela. Para, empina, joga o cabelo. Deslizando. Deslizando. Tu aprendeu essa coreografia? Aprendi. Como é que é? Para, empina e joga o cabelo. E deslizando. Aí você nada no chão, assim, sabe? É bem legal. Ah, entendi. Então, como vocês podem ver, né? Os influenciadores brasileiros têm muita coisa pra oferecer, além de dancinhas no TikTok. Sim. Fazem uma releitura aqui das coreografias. Uma make. Uma make, né? Hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Sobre o que tem além das dancinhas online. E temos muita coisa pra fazer aqui nesse festival também, tá, gente? Tá cheio de gente aqui espalhada. Já, já a gente vai falar com eles. Eu queria, já, primeiro de tudo, falar pra vocês usarem nossa hashtag. Ei, usem nossa hashtag. Ana e a vegana, tá? Manda aí. Que, inclusive, eu já tenho uma crítica, já que eu não gostei do nome do programa. Eu sei que vocês fizeram com todo carinho, acredito eu. É. Mas o nome da Ana Clara tá super exposto. Todo mundo vai lembrar dela. Ana Clara. Ana, entendeu? Aí o meu colocaram vegona… Vegona. O meu colocaram vegana por uma… Eu sei que eu sou vegana, sabe? Mas eu não quero que me rotulem só com uma pessoa que só come planta. Entende? Não, né? Até porque você é muito mais do que isso. Muito mais do que isso, sabe? Além do veganismo. É um bom tema também pra gente trazer aqui. Gente, comenta aqui quais temas vocês querem, tá? Ajuda a gente. É. Tá, gente? Manda aí os temas. Já tá tudo pré-selecionado, tá? Sim. Mas aí, se vocês mandarem um tema muito legal, vai que eles mudam. Exatamente. A gente tem aqui o poder de escolha. Né, Blu? A gente pode fazer o que a gente quiser aqui. Não, pode não. Se pudesse, eu não tava nem aqui. É verdade. Você tem razão. Aí você falou uma coisa boa. Agora rolou, gente. A gente não tem esse poder todo não. É verdade. Tá contratual, né? A gente não tem escolha. E pela primeira vez… Olha que loucura. Primeira vez, duas mulheres apresentando um programa de mesa redonda rosa no Rock in Rio. Ah, amores. A gente andou pra fazer história, gente. Inovação, queridos. Inovação e tendências. É isso que a gente faz. A gente é assim mesmo. Com certeza. Se não gostou, pode sentar e chorar. Mas antes, manda aí pra gente. Mandem… Sabe o que eles podem mandar? Lágrimas veganas. Ah, sim. Vamos lá já lembrar já vocês, gente, que temos um quadro aqui novo, tá? Até porque a estreia do programa também é novo. É hoje, né? É. Um quadro aqui que vocês vão mandar o quê? Ah, histórias tristes. Histórias tristes que a gente vai te ajudar. Precisa de um conselho? A gente ajuda, né, Blo? Como a gente é legal. Quem é melhor do que a gente pra te aconselhar em alguma coisa? Ninguém. Só duas mulheres que têm um programa dentro do Rock in Rio com uma mesa redonda rosa. É sobre isso, gente. É sobre, tá, queridos? Agora, eu quero saber onde está a dona Tamires Borsan. Por acaso, já posso falar com o Tamires? Eu não quero, hein. Você não quer chamar? Eu não. Não? Quer chamar outra pessoa? Eu quero. Ah, então tá. Eu quero chamar o Dan. Cadê o Dan? Hein, Dan? Dan, cadê você? Olha! Dan, dan, dan. Oi, boa noite, galera que tá ligada no Multishow. Vocês estão me ouvindo bem aí? Muito bem. Tá aqui de frente pro palco Mundo, que tá rolando um show do Gojira. E quem tá aqui do meu lado é ela, a dona Silvana, que tá curtindo o festival pela primeira vez. Ela vai dizer um pouquinho como que tá sendo essa experiência. Muito boa. A organização tá ótima. Eu vim com a minha família. Primeira vez, tô amando. Tudo muito lindo. E qual a inspiração que a senhora usou pra botar esse look hoje aqui com a gente? Iron Maid, né? Qual show que a senhora tá mais esperando, assim, nessa noite? Do Iron Maid. Parcelou quantas vezes no cartão pra vir hoje? Não, ganho de presente. É isso, galera. O show tá incrível. Eu tô aqui na Rock Street e a gente tá ligado aqui no Multishow. Muito bem, Dan. Muito, Dan. Caramba, se eu tivesse lá o Japhir, tipo, ela cantar uma música do Iron Maid, que eu não acreditei não, tá? Eu também. Eu também. Mas eu gostei do Dan, eu gostei da Audácia. Sim. Qual show que a senhora tá mais esperando pra ver? Sim, passou quantas vezes no cartão. Dona Silvana com Iron Maiden aqui, gigante. Boa, Dan. Eu gostei. Como vocês podem ver, nós teremos pessoas espalhadas aí pela cidade do rock. Sabe que… Você lembra da outra vez? Eu fiquei espalhada. Eu lembro. Eu tava aí, nossa… Eu lembro que você deu em cima de uma câmera, né, Blo? Eu dei em cima… Nossa, fizeram uma rodinha, sabe? É, amiga. Pra me beijar. É, mas é que agora eu namoro. Amiga, agora você é casada. Eu sou casada, gente. Aí, gente… Inclusive, eu encontrei com seu boy em Dublin, tá? Ai, ele falou! Eu encontrei. Verdade. Acabei de me lembrar. Tu viu ele com alguém? Claro que não, amiga. Tu ia me contar, né? Óbvio! Ia me contar. Eu fiquei de olho. Quando ele chegou, eu falei assim… Aham… Sim, sim. Tá. Eu falei pra ele não falar com você. Mas ele falou. E me abraçou aí tudo. Ai, gente. Eu sabia que não dá pra confiar. Ele é bonitão, né? Alto, forte. Bonito. Deixou ele sozinho lá. Deixei. Show da Gloria Groove, gente. Eu sou assim, no show da Gloria ainda, sabe? Eu não quis ir depois que você falou que ia. É, amiga. Ai, eu sabia. Ele falou… Não, porque ela tá super ocupada, tá trabalhando, tá fazendo gravações e tal. Eu falei… Eu estudo ainda, né, Ana Clara? Eu sou nova ainda. É verdade, amiga. Eu não sou igual você. Uma anciã. Não, eu sou novinha ainda, gente. Eu tenho que estudar ainda. Ela é um bebê. Se minha mãe descobrisse que eu tava no show da Gloria… Não. Em Dublin. Tinha pedido ingresso. Sendo que era pra estar fazendo escola. É, sendo que era pra estar estudando, gente. Não. Não, não. Não pode ser assim. Agora, eu posso chamar Tamires ou você se opõe? Eu me oponho, mas não vai adiantar, então chama sim. Não.